Vamos agora com o nosso giro de repórteres Nayara Moura, Leonardo Gonçalves, já posicionados para trazer muita informação para o nosso telespectador. Vou começar com a Nayara, que a polícia ainda investiga o estupro de uma menina de um ano e oito meses pelo marido da babá da criança, enquanto a mãe da vítima havia ido a um velório. A mãe deixou a criança com a babá em casa, a babá levou a menina até a casa dela e lá teria acontecido estupro. Inclusive, o marido da babá e a própria babá continuam presos. Nayara, bom dia para você. A menina e a família receberam assistência psicológica. Como é que está esse acompanhamento? Oi, Marcelo, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Marcelo, a família está muito abalada e a menina também sim estão recebendo o atendimento psicológico, mas a mãe disse que a menina não deixa nenhum homem chegar perto dela, apenas o pai, que ela está bastante arredia, não quer que ninguém toque e muito traumatizada. Claro, Marcelo, um abuso. Ela é muito pequena, apenas um ano e oito meses. E o que mais choca nesse caso é que essa babá já estava no convívio da família desde que essa criança tinha dois meses de vida. Ou seja, ela conhece muito bem a criança, né? A gente pensa que uma pessoa dessa teria amor por uma criança, já que cuida desde pequenininha, mas não. A babá colocou a vida dessa menina em risco e levou ela para a casa de um monstro. Essa que é a grande verdade. A gente conversou com a delegada que investiga esse caso. Vamos ouvir o que ela disse. É uma situação traumática não só para a vítima, como para todos os familiares. E nós aqui da DPCA fornece o devido encaminhamento para as senhas de referência de assistência social, o hospital da criança e adolescente. A gente faz esses encaminhamentos a fim da família e da própria vítima ter o devido acompanhamento psicológico, apoio profissional para conseguir lidar da melhor forma possível com essa situação. E a delegada Adriana Fernandes, Marcelo, vai ouvir hoje a mãe dessa criança. Hoje tem um depoimento marcado aí da mãe da criança. A gente, claro, está acompanhando esse caso, como você falou. A babá já estava há muito tempo com a família e a mãe, a sogra, entrou em coma e acabou morrendo. A mãe foi ali daquela assistência quando a sogra acabou sendo hospitalizada e deixou essa criança junto com a babá e a filha de 18 anos, só que ali na casa dela. Quando a mãe descobriu, depois que a sogra morreu, enfim, a mãe voltou para casa e descobriu que a babá tinha levado, sem autorização dela, a filha para a casa da babá. Foi aí que a mãe foi buscar. E aí começou todo o pesadelo, né, Marcelo? Porque na hora que a mãe foi buscar essa criança, ela já viu que a criança estava muito assustada, estava como se estivesse pedindo socorro ali, pedindo colo. E aí, na hora de trocar fralda, a mãe viu que a criança tinha marcas nas partes íntimas, acabou levando para o hospital e no hospital foi confirmado que a criança tinha sido abusada sexualmente. Os dois estão presos, tanto a babá quanto o marido dela, o Ilker, que é o acusado de ser aí o abusador. Só lembrando que ele já tinha várias passagens pela polícia e entre essas passagens de agressão, viu, contra a esposa, essa babá aí da menina. Essa, ele já tinha tanto de ameaça quanto agressão. E a gente segue acompanhando esse caso, só lembrando que hoje de manhã está marcado o depoimento dessa mãe, a mãe da criança, que é a família, como eu disse aqui no início dessa participação, a família está muito traumatizada, Marcelo, mas não poderia ser diferente, né? E claro, esse momento a família quer justiça, quer que esse homem pague pelo que ele fez, fique atrás das grades e a babá também, porque ela foi conivente e acabou levando a criança sem autorização para a casa de um monstro. Marcelo? Eu quero ver, Nayara, se na cadeia agora ele vai ficar valentão do mesmo jeito que já foi com a esposa, porque tem histórico e passagem na polícia de agressão contra a mulher. Quero ver se na cadeia também ele vai ser um covarde de cometer monstruosidades que ele cometeu com uma criança, claro que não, lá ele vai ficar pianinho, com medo, é um monstro e que precisa ser punido da pior punição que puder, que tiver na legislação brasileira. A maior pena para que ele possa pagar pelo crime bárbaro que cometeu contra uma criança de um ano e oito meses, gente, eu não consigo imaginar como que alguém tem capacidade de fazer mal, de abusar sexualmente de uma criança de um ano e meio praticamente. Obrigado, viu Nayara, pelas informações.